Agora, distância, igual você viu na chave seccionadora, as distâncias que você tem que manter entre uma fase e outra, entre uma fase e terra, solo ou parede ou qualquer parte metálica da substação, elas têm que ser respeitadas sim e vai variar com o nível de tensão. Então, quando você for instalar a bucha de passagem, uma coisa muito importante, a chapa da bucha de passagem, você não encontra de prateleira, você tem que mandar fabricar. Claro, tem fornecedores de materiais de substação que o cara fabrica, ele tem lá o serralheiro dele e o cara é especializado, aqui em Belo Horizonte tem algumas pessoas desse tipo, eles são especializados em fazer material para a substação. Então, o cara tem o serralheiro dele lá que fica o dia inteiro produzindo isso, então ele já sabe as distâncias da bucha de passagem e já vai produzindo essas chapas. Mas, por exemplo, no nosso caso, eu sempre mando para o, quando a gente vai fazer a substação, a gente tem o nosso serralheiro específico e a gente manda construir sempre do zero. Então, você vai ter que fazer o projeto ali, você que vai ter que determinar a distância. E onde que vai estar essa distância que você tem que garantir entre fases? E também no seu projeto. Quando você está no seu projeto aqui, um ponto muito importante do ponto de vista de segurança, na hora que você vai determinar a profundidade de cubículo, isso eu mostro lá para vocês ao longo do treinamento. é o seguinte, quando você está fazendo o cubículo aqui, a profundidade dele principalmente, você tem que avaliar a profundidade, qual que é a distância que está dessa bucha até a parede? Qual que é a distância que está do terminal desse TP até a parede? Está seguro para esse nível de tensão? Isso é muito importante, ok? Então, a distância você tem que observar todo o tempo no seu projeto. E onde estão essas distâncias? NBR 4039. Só que, eu vou colocar aqui um asterisco. Todas as novas de concessionária também vão ter essas distâncias, tá? Mas, pode ser que a norma da concessionária de distância seja maior. E pode ser que seja menor. O que é que eu recomendo que você utilize? A maior das duas. Se a distância entre fases para 13.8 da concessionária X é 200 e na BNT NBR 4039 é 250, você vai utilizar 250. Se a distância entre fases daquela norma daquela concessionária é 300 e da BNT é 250, você vai utilizar 300. Porque você não quer seu projeto reprovado. E você não quer o seu projeto sem segurança da norma, ok? Aí você fala assim, mas a distância da chave seccionadora é menor do que a da norma da concessionária. Aí não tem o que fazer, não. Procure uma chave seccionadora de um fabricante que tenha a dimensão da concessionária. Se ele não tem, vai ser aquela mesmo. Que você pode ter certeza que a distância do fabricante da chave seccionadora vai estar no mínimo dentro da NBR 4039, ok?